Olá, sou o Kiel. E eu sou a Laura. O plano secreto de Gaia, da mitologia grega. Ah, Guilherme analisa. Guilherme analisa. Ele sente e analisa, né? É, a gente assiste. Ele sente e analisa. Play. É, é importante. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história da criatura mais temida da mitologia grega. Quem? O monstro Tifão. Ah, é? O que faz com que esse nome não seja o mais apropriado, né? Porque, vamos combinar que Tifão não é nome de monstro. O Tifão é nome de borracheiro. Lembra o Tufão? Lembra o Tufão? Lembra o Tufão não, velho? Tufão não era o nome? Não, era o Tufão. Ah, tá. Era o... A primeira coisa que vocês precisam saber sobre o Tifão é o contexto no qual ele nasceu. Porque o único propósito de Gaia ter criado ele foi pra derrotar o rei do Olimpo e libertar seus descendentes titãs. O que imediatamente já levanta uma grande pergunta. Por que é que a deusa do planeta Terra, que sempre apoiou Zeus, iria querer fazer isso? Bom, Gaia realmente tava do lado de Zeus na Guerra dos Titãs. Mas ela não ficou nem um pouco satisfeita com o resultado dela. Porque o que ela queria era que Zeus libertasse os seus irmãos e os filhos dela que estavam presos no submundo. Ou seja, dentro dela. E ele fez isso. Só que logo em seguida ele prendeu todos os outros. E não importa que Cronos e os Titãs tenham feito muita coisa errada. Eles ainda eram filhos de Gaia, a Mãe Terra. E isso quer dizer que ela ama incondicionalmente todos os seus descendentes e quer ver todos livres. Só que pra isso, mais um rei teria que ser destronado. Então ela resolveu criar o monstro mais terrível de todos os tempos. Uma criatura tão abominável e sombria que ela sozinha não seria capaz de conceber. E foi por isso que ela recorreu a seu irmão Tártaro, o antigo deus do submundo. Que por acaso ainda tava indignado por ter perdido o cargo pro Hades. Ah, e é importante mencionar que da mesma maneira que Gaia era uma deusa e ao mesmo tempo um planeta. Tártaro era um deus e ao mesmo tempo um lugar. No caso, o próprio Tártaro. Que era a parte mais profunda do submundo. Tanto que nem o Hades conhecia direito essa região. E com isso, eles já tinham até o local pra esconder a criatura. Então, Gaia se uniu a seu irmão Tártaro. E juntos, eles conceberam esse monstro Titã. A partir daí, era uma questão de mantê-lo em segredo enquanto ele crescia e se tornava cada vez mais forte e devastador. Aí o tempo foi passando, deu tempo até de zeus trocar de esposa. Quem assistiu o vídeo anterior sabe do que eu tô falando. Link na descrição. Até que um dia, Gaia e Tártaro começaram a ter muita dificuldade em manter o Tifão sob controle. Colocando todo o plano deles em risco. E perceberam que a cria deles havia chegado na fase mais terrível de todas. A adolescência. Ai, rebelde. Nesse período, o Tifão tava muito rebelde, muito desobediente. Ele queria fugir de casa e quando os pais dele impediam, ele se trancava no banheiro. Tomava quebrados na casa do adolescente. Foi bem desagradável. Mas Gaia não era mãe de primeira viagem. Na verdade, esse já era o 36º filho dela. Então, ela sabia exatamente o que os hormônios dele queriam. E com isso, ela foi conversar com seu filho, barra ex-marido, Pontus, o antigo deus do mar. Que por acaso ainda tava indignado por ter perdido o cargo pro Poseidon. E juntos, eles convenceram uma de suas netas a se tornar a parceira de Tifão. No caso, uma criatura chamada Echidna. Que era a única de suas irmãs grande o suficiente pra popular com o monstro. Aí, com sua nova parceira, o Tifão se manteve ocupado. Os anos foram passando. Ele continuou a crescer cada vez mais. Até que, inevitavelmente, o dia fatídico chegou. Neste momento, Gaia olhou para o seu filho e disse. Aquele que você procura está no alto do Monte Olimpo. A montanha cuja altura só não é maior que a arrogância e a ingratidão de seu rei. Aquele que nunca conheceu uma derrota. Porém, o fim de seu reinado está mais próximo do que nunca. E sua queda será mais profunda que o submundo. Vá, meu filho. Ensine a ele a lição que ele tão desesperadamente precisa perder. E caiu, né? O significado da palavra... Medo. Enquanto isso, Zeus se reunia com alguns dos deuses do Olimpo em uma assembleia. Pra resolver as questões mais importantes. E mesmo estando muito longe. Não demorou muito pra que eles notassem os tremores vindos das profundezas. Tremores que se tornavam cada vez mais fortes. Como se algo estivesse se aproximando incessantemente. Causando um terremoto a cada passo. Oh, bicho fio. Então, perplexos com a situação, eles rapidamente foram até a entrada do templo. E do alto do Monte Olimpo, eles viram. Eis que das trevas do submundo, surgiu o monstro titã mais terrível de todos os tempos. Uma criatura tão imensa, que apenas o Olimpo superava sua altura. Sua pele era coberta de escamas. Asas saindo de todas as partes de seu corpo. Seus olhos ardiam com uma chama eterna de ódio. Seus dedos eram cabeças de dragão cuspidoras de fogo. Gases tóxicos emanavam de... Seus dedos eram cabeças de dragão cuspidoras de fogo. Gases tóxicos emanavam de seus poros. Cara, mas tipo, ele colocou o músculo do óleo de fogo. Asas saindo de todas as partes de seu corpo. Seus olhos ardiam com uma chama eterna de ódio. Seus dedos eram cabeças de dragão cuspidoras de fogo. Gases tóxicos emanavam de seus poros. E lava escaldante escorria de seu torso. Escondendo gigantescas e monstruosas serpentes venenosas. E isso fez com que os deuses ficassem paralisados de medo. Exceto Zeus, que se manteve firme no alto de seu refúgio. E Atena, que infelizmente se encontrava aos pés da montanha de frente com o monstro. E sem chance de escapar. Então vendo a gravidade da situação. A deusa da sabedoria rapidamente assumiu sua posição de batalha. E decidiu que iria atrasar a criatura para que seus colegas tivessem tempo de escapar. E foi isso que Dionísio, o deus do vinho, sugeriu. Que eles tinham que fugir para o mais longe possível dali e começar a vida nova. Só que antes que eles pudessem ter tempo de discutir ou correr ao auxílio de Atena. A batalha começou. Com seu treinamento de combate, ela conseguiu desviar dos primeiros golpes. E até acertar um. Mas assim que uma das caudas de serpente atingiu seu escudo. A luta acabou. Todos os seus ossos se quebraram e ela foi arremessada até onde o horizonte alcança. Vendo isso, todos os deuses do Olimpo ficaram aterrorizados. E a propósito... Eu acho que esse é um bom momento para eu listar quais são os doze deuses do Olimpo. Primeiro, obviamente, tinha os filhos de Cronos e Réia. Menos o Hades que mora no submundo e este é que preferiu ficar de fora. A partir daí, todos os outros são filhos de Zeus. Começando por Atena, filha de Métis. Ares e Hefesto, filhos de Hera. E o resto veio das amantes que ele teve. Porque caso vocês não saibam, Zeus era um galinha sem vergonha. Ah, e antes que alguém venha reclamar nos comentários... Toma aí. Se você não... Caralho. Vergonha. Se você não se importa com a origem da Afrodite, você não precisa pausar para ler. Agora, vamos continuar a história. É, não precisa pausar para ler. Depois da derrota avassaladora sofrida por Atena, todos os deuses resolveram fugir para o Egito. E para garantir que eles não iam ser encontrados, cada um se transformou em um animal diferente. E supostamente, essa seria a explicação de por que os deuses egípcios costumam ter a aparência de animais. Apolo se tornou um falcão, que seria Horus. Artemis virou uma gata, que seria Bastet. Ares virou um leão, que seria o Nures. E assim por diante. Só que antes de sair do Olimpo, Zeus, que havia sido dominado pelo medo, escutou seu nome sendo rugido pela criatura. Então, ele olhou mais uma vez para o monstro colossal que se aproximava, respirou fundo, e com toda a determinação que ele encontrou dentro de si, decidiu que não ia fugir. Aí, enquanto os outros deuses iam embora, Hermes, que estava muito preocupado, se aproximou do seu pai e perguntou se ele tinha certeza do que estava fazendo. E Zeus respondeu. Se eu fugir, ele continuará a me procurar, deixando um rastro de destruição e morte por onde passar. Este é o meu reinado. Este é o meu povo. Que tipo de rei eu seria se abandonasse o meu trono na menor das intempéries? Se é a mim que ele quer, eu digo que venha. Veremos se ele tem o que é preciso para enfrentar o rei do Olimpo! Hermes nunca sentiu tanto orgulho de seu pai quanto nesse momento. Mas o cagasse ainda a falar mais alto e Hermes foi embora. Aí, com todas as questões resolvidas, Zeus pegou seu estoque de raios e a batalha começou. O rei dos deuses, no alto de sua montanha, começou a arremessar incessantemente seus raios. Porém, mesmo os que acertavam o alvo, causavam um dano insignificante. Em compensação, as bolas de fogo disparadas pela criatura começaram a rapidamente desestabilizar o Monte Olimpo. Então, para evitar que seu lar fosse destruído, Zeus desceu até o nível do mar para enfrentá-lo. Porém, seus ataques continuaram a ser ineficazes. Aí, foi só uma questão de tempo para que o rei do Olimpo ficasse cansado e fosse imobilizado pelo monstro, que com suas cabeças de dragão, prendeu os braços e as pernas de Zeus. Mas, como os deuses são imortais, Tifão decidiu incapacitar seu adversário. E para isso, arrancou cada um de seus membros, deixando apenas um corpo imóvel. Ele ficou tipo o Cavaleiro Negro do Monty Python. E então, o Cavaleiro Negro, considera empatado. Então, o Titã jogou o corpo mutilado de Zeus em uma caverna, colocou os membros e os raios dele dentro de uma pele de urso e entregou para sua esposa, Echidna, junto com a ordem de vigiar a entrada da caverna para garantir que ele não teria como escapar. Zeus humilhado! E, com isso feito, Tifão saiu para ver se não tinha mais nenhum deus do Olimpo nas redondezas. E também para achar alguma coisa para comer. Porque a quantidade de comida que uma criatura desse tamanho precisa é algo inacreditável. Enquanto isso, Zeus permaneceu caído no fundo da caverna, quase inconsciente. A sua noção de tempo rapidamente se perdeu, podiam ter sido horas ou mesmo dias. Até que em determinado momento, ele escuta um barulho repentino vindo da entrada, seguido por um grito raivoso da Echidna. E antes que pudesse abrir seus olhos, ele sentiu seu corpo sendo carregado para fora da caverna. Então, em alta velocidade, Zeus se viu levado até o meio da floresta. E quando finalmente foi colocado no chão, ele viu quem o havia resgatado. Era seu filho, Hermes, Deus dos viajantes, dos atletas e também o mensageiro do Olimpo. O que por si só já fazia dele um cara muito veloz. Mas, para tornar ele mais ainda, seu irmão Hefesto forjou um par de sandálias aladas que permitiam que ele se movimentasse muito mais rápido do que qualquer outra divindade. Então ele explicou para o seu pai que depois de ter fugido, ele ficou com peso na consciência. E por causa disso, resolveu voltar para ajudar. Mas assim que ele chegou no local e viu o tamanho do monstro, junto com a destruição à sua volta, ele resolveu ficar assistindo de longe e esperando o momento em que ele poderia ser útil. Porque Hermes era bom em muitas coisas. Brigar não era uma delas. Então, no momento em que seu pai foi colocado na caverna e Tifão se afastou, ele soube que essa era a hora de agir. E de brinde, o nosso deus atleta também trouxe uma pele de urso que ele pegou enquanto a Echidna estava distraída. Então Hermes fez um primeiro socorro ali, tacou um silver tape e Zeus ficou novo. Mais ou menos. Depois disso, ele contou para o seu pai que o Tifão estava morrendo de fome e saiu procurar comida. Neste momento, Zeus teve uma ideia brilhante, porém arriscada, e imediatamente explicou para o seu filho. E agora corta para Hermes, correndo pela floresta, carregando Zeus nas costas, passando pela Echidna na sequência, entrando no campo de visão do Tifão. Sendo que nisso, ele já estava sendo bombardeado com bolas de fogo e ácido. Mas Hermes não perde a posse de Zeus. Ele vai, sono de híbrido. Tifão se prepara para fazer a defesa, mas o corredor de Olimpo passa nas canetas e escapa dos adversários. Bravo. Continuando. Quando o Tifão viu que Zeus havia escapado, ele imediatamente seguiu atrás dos dois deuses fugitivos. Ele não era rápido o suficiente para alcançar, mas ele seguiu os rastros e foi na mesma direção. Então, as horas foram passando, a fome dele foi aumentando cada vez mais, até que ele chega nas proximidades de uma montanha chamada Niza, Lar das Moiras, as Tecelãs do destino. Essas três irmãs são filhas de Nyx, a deusa da noite, e eram responsáveis por decidir o destino de todos os seres vivos, incluindo os próprios deuses, fazendo com que elas fossem extremamente respeitadas e até temidas por eles. Aí, enquanto o Tifão dava a volta pela montanha, ele escutou o seu nome sendo chamado pelas Moiras. Então, ele se aproximou e perguntou o que era. Porque, mesmo sendo um monstro destruidor, ele já tinha ouvido falar delas e sabia que com essas três não se mexe. Então, as Tecelãs indagaram o que ele estava fazendo ali e também disseram que ele parecia fraco, com fome, e por isso, ofereceram uma cesta de frutas encantadas, que apesar de pequenas, seriam capazes de alimentar até uma criatura tão colossal quanto ele. Aí, a criatura, que realmente estava absurdamente faminta, aceitou a oferenda e depois de comer, continuou a sua busca. Mas algumas horas se passam, até que Tifão, que estava se sentindo estranhamente cansado, avista alguém sentado no topo de um pequeno morro. E esse indivíduo era exatamente quem ele estava procurando. Então, com um sorriso maléfico em seu rosto, ele se prepara para o round 2. O rei do Olimpo, então, se levanta, pega um dos seus raios e arremessa da criatura, que por acaso não estava demonstrando nenhuma preocupação. Esse já era o centésimo raio que Zeus estava atacando nele. Mas, por algum motivo, quando esse o atingiu, a couraça não conseguiu conter o impacto e sangue fervente começou a jorrar da abertura. Tifão, o deus dos desastres naturais, ficou abismado com isso. E foi só aí que ele percebeu a armadilha na qual tinha caído. Porque as tecelãs do destino podem não responder a ninguém. Mas Zeus era brother delas. Então, quando fugiram, ele e Hermes propositalmente deixaram o rastro ser seguido e deram uma passadinha na montanha para conversar com elas. Até porque, Zeus pode ser um cuzão, mas ouve de uma ego carismático. Foda que as moiras sempre buscam a ordem e o equilíbrio. E o Tifão era basicamente a personificação da destruição e do caos. Então, o que elas fizeram foi entregar frutas venenosas, que elas sabiam que não seriam capazes de matar uma criatura dessas. Mas ela enfraqueceu. Mas seria o suficiente para enfraquecê-la. A partir daí, era só uma questão de achar um jeito de incapacitar a criatura. Porque Tifão também era imortal. Só que Zeus já tinha um plano. Ele estava esperando que seu inimigo chegasse ali. Então, mesmo cansado e ferido, ele começou uma rajada incessante de raios no monstro. Foi tipo uma tempestade em forma de metralhadora. E além do sangue que jorrava, cada golpe ia empurrando a criatura na direção de um gigantesco precipício. Tifão tentou resistir, mas não teve força e logo caiu no abismo. O que, obviamente, não seria o suficiente para derrotar ele. Porque, apesar de envenenado, ferido e faminto, ele ainda tinha energia para escalar de volta. O que é extremamente preocupante. Porque o cansaço e os terríveis ferimentos de Zeus fizeram com que ele chegasse no seu limite. Seus raios acabaram e sua força também. Só que, mais uma vez, ele sabia o que estava fazendo. Era quase como se ele tivesse uma conselheira ajudando ele. Porque esse abismo era absurdamente frágil e instável. Principalmente depois da queda do monstro que praticamente causava um terremoto a cada passo. Então, assim que Tifão tentou escalar, as paredes começaram a ruir e todo o desfeladeiro desmoronou sobre ele. Soterrando e imobilizando a criatura. Alguns minutos se passam e eis que da floresta surge Erd, exausto de tanto correr. Então, ele lentamente caminha até o campo de batalha e senta ao lado de seu pai caído no chão, quase inconsciente. Ambos se olham e dão um sorriso, orgulhosos da vitória que conseguiram alcançar. E principalmente, por terem alcançado juntos, como pai e filho. E ganha. Só que nesse momento o chão começa a tremer e dos escombros do abismo, terra e pedaços de rocha começam a se acumular, formando uma nova montanha. Até que de repente, o topo dela explode disparando um turbilhão de lava incandescente, o que obriga a Hermes a rapidamente carregar seu pai pra longe. A erupção então continua por mais alguns minutos, até que ela abruptamente se encerra. Essa foi a última tentativa da criatura. Caramba! Que mesmo usando todas as suas energias, não conseguiu escapar. Eita! E essa nova montanha que surgiu, ficou conhecida como Monte Etna, que é um vulcão que realmente existe na Sicília. E por isso, toda vez que ele entrava em erupção, os povos daquela época diziam que era tifão mais uma vez tentando escapar. Caramba! Com isso, a gente conclui a história do plano secreto de Gaia. Exceto que tem uma parte que a gente ainda não abordou. Mais especificamente, o que estava acontecendo no submundo durante tudo isso. Mais preta! Então, vamos rebobinar a história até a parte que a Echidna é escolhida pra copular com o tifão. Porque, como vocês sabem muito bem, não existia camisinha naquela época. Então, inevitavelmente, eles tiveram muitos filhos. Ixi! Na verdade, é válido dizer que eles geraram alguns dos monstros mais famosos da mitologia grega. Como, por exemplo, a Hidra, a Quimera, a Esfinge, o Leão de Nemeia, entre outros. E quando o tifão escalou seu caminho até a superfície, seus filhos escaparam com ele, cada um indo por um lado e dando origem às suas próprias histórias da mitologia. Mas o problema é que quando os mortos e os prisioneiros do submundo viram a abertura que tinha sido feita, eles resolveram fugir também. E aí, Dali e Hades e os Hecatonkers correndo atrás dos fugitivos tentando escapar e os serviçais tentando resolver como é que eles iam conseguir tapar um buraco daquele tamanho. Porque a própria luz que entrava por ela já era suficiente para desequilibrar o submundo, que depende da escuridão para funcionar. Então, esse período foi literalmente um inferno na terra. Aí, depois de um longo tempo, Hades e seus funcionários conseguem resolver o problema e fechar a saída no terra. Demorou tanto que a batalha lá em cima já tinha até acabado. Na sequência, o deus do submundo perplexo com o que tinha acontecido segue o rastro de destruição para descobrir de onde a criatura tinha vindo. Então, ele chega nessa parte desconhecida do Tártaro. E nisso, ele vê que ainda tem alguém lá. E a questão é que nem todos os filhos de Tifão fugiram. Cerbero, o cão gigante de três cabeças era o monstro mais sombrio dentre seus irmãos. A escuridão era o habitat natural dele. Então, vendo isso, Hades pensou. Tá aí. Achei meu pet. E assim, Cerbero se tornou o guardião da entrada do submundo, cargo antes ocupado pela Campy, que foi morta por Zeus durante a Guerra dos Titãs. Depois disso, só faltava uma coisa para o deus do submundo fazer, que era subir até a superfície para ver qual foi a desgraça que aquela criatura não deve ter feito. Lembrando que a última vez que ele teve na superfície foi quando os três irmãos estavam decidindo quem ia ficar com cada reino. Então, ele subiu até o exterior, viu o estrago e foi até o Olimpo para perguntar e compartilhar informações sobre a criatura. Chegando lá, ele viu que estava ocorrendo um banquete. Mais um para o qual ele não foi convidado. E nele estavam todos os deuses do Olimpo que retornaram do Egito. E até a Atena, que foi socorrida depois da batalha. Mas não eram só esses deuses que estavam lá. Porque quando Hades chegou, ele imediatamente viu alguém que prendeu sua atenção. Alguém que não tinha como não ser notada. alguém queria mudar a sua vida para sempre. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais. Hoje o final dele é muito frio da putagem. história. Ok, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você é novo no canal, esse quadro é o Mitologia. Onde eu falo a nossa... Ah, Hades e Perséfone. É verdade, é verdade. A gente já viu. Isso vocês estavam falando. Tem que ver na ordem. Sim, velho. É muito importante ver na ordem, cara. Aí depois é o quê? Depois de Hades e Perséfone. Religião cristã. Parece Mitologia grega. Talvez seja interessante ver. A Caixa de Pandora. O próximo. Ah, é. A Caixa de Pandora. Pode crer. Até a próxima. Tchau.